Podcast Radar Esportivo, oferecimento Dorvalino Motos, a maneira mais fácil de adquirir a sua Honda. E Galera Mix, o seu portal de notícias. Siga a gente nas redes sociais. Radar Esportivo Corta para o cego! Seja bem-vindo no Radar Esportivo! Quarta-feira, 15 de maio de 2024, estamos chegando para mais uma edição do nosso Radar Esportivo, repercutindo os assuntos do esporte de Tijucas, do esporte amador. Campeonato Municipal Série B, que teve rodada nesse final de semana, que tem rodada decisiva no próximo final de semana. A Série A, que tem jogo importante, enfim. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Radar Esportivo. Vamos para as manchetes no oferecimento aqui de Dorvalino Motos, a sua concessionária Honda. Real Nordeste bate Renascença em casa. Na chave B da Série B, Real Madrid, com 100% de aproveitamento, confirma a liderança. Rodada da Série B, tem jogos emocionantes. Expectativa na Série A, com o confronto dos desesperados no sábado, 15 de novembro, Ibera Rio. Itatiaia e Campo Novo fazem confronto decisivo no estádio Domingos Moresco. União joga com cervejão fora de casa, com estreia de novo técnico. Joaia joga com o Cruzeiro no estádio Alexandre Ternes Neto, no domingo. Esses são os destaques do Radar Esportivo de hoje. Muito bem, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Estamos, mais uma vez, para o nosso radar esportivo, tá? E, com certeza, com grandes emoções, com fortes emoções, nos reservando aí para os próximos dias no Campeonato Municipal, com uma rodada também da Série B, importante, emocionante, e, claro, para a gente conversar e falar sobre o esporte amador de Tijucas, o nosso Campeonato Municipal. E quem está aqui comigo? Ele! A celebridade! Né? O meu escudeiro! Valmício Alves! Quanto tempo eu não te vejo, meu nobre! E aí? Boa noite, Gustavo! Boa noite ao pessoal do Radar Esportivos! Estamos aqui para mais um programa, né? E falar da Série B. E o Renascença, Gustavo, você acordou para o jogo, ou para o campeonato, ou é só na última rodada? Rapaz, hein? Já começou jogando pimenta! Já começou jogando pimenta! Nós vamos falar do jogo do Renascença, porque, né? Jogo com o Real Nordeste e Renascença, porque nós estivemos lá, estivemos acompanhando essa partida no estádio Iraldino Guilherme Raulino, ou popularmente conhecido como Raul, não, no bairro de Areias. Nós vamos falar sobre esse jogo, demais confrontos aí da rodada da Série B, próxima rodada, rodada decisiva, né? E, é claro, nós tivemos aí, então, grandes jogos nesse final de semana. Enfim, uma rodada daquelas, né, Valmício? Isso, Gustavo! Foi uma rodada com vários gols, né? E a gente estava lá na frente, a gente achava que ia classificar rápido. Não, agora está embolado no meio ali. A Série B promete, a gente está bem embolado. Vários times ali estão chegando para classificar mesmo. A Série B está bastante disputada, Gustavo de Simas. Muito, mas muito disputada mesmo a Série B do Campeonato Municipal. Vamos lá, meu amigo Valmício Alves. Vamos, então, aos jogos, a essa rodada, porque nós tivemos jogos bastante interessantes. Vamos começar pela chave A, Valmício, porque nós tivemos no sábado, né? Vamos falar aqui dos jogos. Depois a gente já comenta, além do jogo do Renascença, né? Vamos falar, então, Real Nordeste 2, Renascença 0. Jogo no Iraldino, Guilherme Raulino em Areias. Mando do Real Nordeste. Nós tivemos ainda, no sábado, todos os jogos foram no sábado, né? Importante lembrar que todos os jogos foram no sábado. O Lusiense batendo Nova Geração pelo placar de 2 a 1. E no bairro da Praça, Unidos da Praça, vencendo o Amigos pelo placar de 1 a 0. Jogos esses, vários pela quarta rodada da Série B. Chave A. Vamos falar da chave B do Campeonato Municipal. Porque nós tivemos Matusalém e Monsters. Que se encararam, se enfrentaram e empataram em 1 a 1. Então, jogo empatado pelo placar de 1 a 1. Nós tivemos ainda o R4, né? Vencendo o Catrix. 2 a 0. Então, vitória do R4 pelo placar de 2 a 0. Nós ainda tivemos também, complementando a rodada, o Real Madrid batendo a ponte preta pelo placar de 1 a 0. Esses foram os jogos da quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Tijucas Série B. E, enfim, jogos bastante interessantes, vamos dizer assim. Porque, de fato, grandes jogos nós vivenciamos aí neste final de semana. Meu amigo Valmício Alves. Assim, a Série B está bastante embolada, né, Valmício? Você vê que todo mundo nos dois grupos, né? A gente não definiu os quatro que vão classificar para a próxima fase. Está todo mundo ainda brigando, né, Valmício? Isso, Gustavo. Está bem embolada a Série B ali, né? Com o Real Madrid ali, tem o R4 também, né? Matusalém também. Então, está bem embolado. Os times estão tudo jogando sério mesmo, né, Gustavo? E dá para ver que a Série B mudou dos anos para cá. Antes, ali, a Série B lá atrás, a gente olhava ali, né? Gustavo, a gente já sabia quem ia se classificar, quem ia cair, né? E quem ia ficar e quem ia cair. Hoje, então, não. Hoje está tudo embolado. Então, quer dizer que os nossos atletas de Tijuca estão em um alto nível, né? Está melhorando. E o pessoal lá da Série A abre o olho no ano que vem, né? Porque tem time aí que está com três, quatro vitórias, né? Na Série B, então. É umas promessas que vão incomodar o ano que vem, tá, Gustavo? Você sabe, Valmício, você tocou num negócio muito interessante. E até nós conversamos com o Marinho Adriano na semana passada. E a gente estava comentando justamente isso, que não tem mais time bom. Antigamente, numa Série B de campeonato municipal, a gente já imaginava mais ou menos quem ia subir. Né? Porque tinha os favoritos, tinha... Enfim. Mas o que acontece na realidade é que esse ano e nos últimos anos a realidade tem mudado. Equipes favoritas, por exemplo, com dificuldades, com tropeças. Bom, o caso do Renascença eu não preciso nem comentar, né? Porque o Renascença, por exemplo, aqui em quatro jogos não ganhou nenhum. São um empate e três derrotas na competição. Por um time que se esperava muito. Mas vamos lá, Valmício, vamos... Eu vou, sem mais delongas, vamos falar desse jogo. Real Nordeste e Renascença. Porque esse jogo nós tivemos lá acompanhando, tivemos no estádio Raul e não. Aliás, antes eu quero, inclusive, parabenizar a ação do Real Nordeste na arrecadação de alimentos, né? De donativos para os nossos irmãos aí do estado do Rio Grande do Sul, estado vizinho, nossos amigos gaúchos, que vivem uma situação absolutamente calamitosa. É uma tragédia daquelas assim que a gente não... Eu, sinceramente, nunca tinha me deparado com uma enchente, com uma situação de tal maneira, viu, Valmício? E o esporte de Tijucas também fazendo a sua parte. Nesse jogo nós tivemos ali a doação de donativos, né? O pessoal levando alimentos, né? Para, enfim, para acompanhar o jogo, né, Valmício? O pessoal pôde fazer a sua parte, né? Verdade, Gustavo. A parte do Real Nordeste está de parabéns, né? O pessoal do Rio Grande do Sul precisando dos donativos lá, algumas coisas de engenho pessoal, né? Então, o nosso esporte aqui está de parabéns, né? A gente está ajudando aí também com o que pode. E a pessoa que o que puder levar ali, né, leva no jogo, leva a algum lugar ali para a doação, né? Que vai estar ajudando nossos parceiros e amigos lá do Rio Grande do Sul, né, Gustavo? Verdade. Fica a dica aí para a Série A também, né? Não tem jogos importantes aí na Série A. E é importante que os clubes possam colaborar, possam também ajudar e fazer com que a comunidade também faça a sua parte. A gente sabe o quanto Tijucas é apaixonada pelo seu campeonato municipal. Mas vamos falar sobre o jogo. Aliás, aqui deixa eu também agradecer, mandar um abraço todo especial. Nossos amigos da Vale FM, eu tive... Nós invadimos a cabine lá da Vale FM e tivemos ali a oportunidade de acompanhar o jogo. Eu até comentei o jogo, rapaz. Cheguei lá, né, fui acompanhar na cabine e no final das contas comentei. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para os nossos amigos do Sidney Miranda, que narrou o jogo, transmitiu a partida. E o nosso amigo Adilson Fernandes, que fez as reportagens. Nós estivemos lá, né, invadindo, comentando, né, os nossos pitacos aí sobre a partida, sobre o que nós vimos deste Real Nordeste 2, Renascença 0. Ô, Valmício, eu quero que você fale sobre o jogo, depois eu vou aqui também falar da minha opinião, da minha avaliação da partida também. Mas uma coisa é certa, esse time do Real Nordeste está jogando certinho, hein? Verdade, Gustavo. A gente teve o prazer de acompanhar lá. Um abraço pessoal da Vale ali para o Sidney, né, e para o Adilson ali. Receberam a gente muito bem lá. Um abraço por eles. Agora a gente vai comentar sobre a partida. Então, o time é rápido. É, o Real Nordeste está acima mesmo. Pelo jeito, os meninos ali se cuidam, né, que deu para a gente ver ali. É um time bem entrosado. É um time que escuta, primeiramente, o treinador falar. Eu prestei atenção nisso lá, também a gente acompanhando o jogo. O que o professor deles pedia lá, os meninos respeitavam o professor e faziam certinho. Então, por isso que o jogo deles está, assim, dando certo. Estão ganhando jogos, né? E também tem um menino muito rápido na frente, né? O Joab, né? O menino que joga muita bola, né? O menino que tem que ficar de olho aí para os próximos campeonatos municipais. E é um time entrosado, Gustavo. É um time que a rapaziada estão se cuidando, primeiramente, na saúde. Deu para ver, estão tudo fininhos, né? E outra coisa também, tem o número 10 deles ali no meio campo, ali, que joga muita bola, tá? Tem que abrir o olho com o 10 no meio campo. Tem que cuidar, porque ele pega a bola. Ele é o cara que acalma o jogo do Real, né? Então, ele passa a bola para lá, a bola para cá. E deu para ver. É um time que está bem entrosado, Gustavo Simas. Verdade. O número 10, muito bom jogador. O 17 também, o Niefferson, que fez um golaço. Um golaço. Ele incomodou a defesa do Renascença, mas o tempo inteiro, cara. E o Joab, hein? Esse Joab é um perigo, cara. E esse Joab, Gustavo, é uma flecha, né? Ah, pai, mas ele deu uma trabalheira para a defesa do Renascença, que os caras vão... Olha, devem ter dormido e sonhado com o cara, porque foi um sufoco. E você falou do Real Nordeste, é verdade. Eu quero concordar, Antigo, porque a partida do Real Nordeste foi uma partida muito boa. Um time, e eu na transmissão da Vale FM, disse várias vezes isso, em que nós tínhamos várias peças do Real Nordeste que nós elogiamos e vimos de que, na partida, vinham tendo boas atuações. E eu destaquei vários nomes. Outro jogador que eu gostei muito, esse número 7, o Danilo. Danilo também joga bem, né? E ele arriscou algumas vezes de fora o ataque, assim, cara, o time, e assim, o Real Nordeste já começou ganhando o jogo, né? Porque fez um gol... Isso, começou bem, né? Porque fez um gol há 4 minutos. Há 4 minutos e já fez o primeiro gol, né? Então é começar o jogo já com vantagem. O que dá pra ver aí, dá pra ver que estavam bem concentrados, né? Sim. Estavam, entraram bem com a cabeça pra ganhar o jogo. E eu achei bonito, é o que o professor pede ali na frente, ele dá uma briguinha, mas é, o professor fala com eles, pronto, acabou. Eles escutam ali, é o comando, isso aí. Comando. Primeiramente é o comando, eles estão muito bem. Gustavo, olha. Não, comando, assim, ó, o time muito bem orientado, foi o que nós vimos, foi o que nós vimos na partida com o Real Nordeste, que, né, enfim, fez um grande jogo. É, fala do Renascença. Bah. É, assim, o Renascença primeiro já, logo de cara, toma um gol. Com 4 minutos de jogo. Monta, desmonta toda a estratégia, tudo que tinha sido combinado, antes da partida, já vai por água abaixo, porque o time começa perdendo o jogo. É, verdade, Gustavo. E aí tem que correr mais, né, Valmício? Sim, tem que correr mais, mas eu também, eu tenho que destacar ali o Renascença, o problema deles ali é, os jogadores não estão jogando aquele 2-1 famoso, os um que faz a diferença, né? É, um joga pra um lado, um joga pro outro, é uma coisa absurda, que não dá pra dizer que é o Renascença jogando assim, né, os campeonatos. Um time sempre bem falado aqui na comunidade, né? Mas, assim, aí aquele jogador tem que jogar mais unido ali. Eu tava observando ali, ô Gustavo, é no segundo tempo, quando eu entro, tem umas mudanças ali, que o time dá uma melhorada, que o time fica mais, né, com a bola no pé ali, né? Fica ali com o Adriano, com a bola no pé, né? O famoso nosso treinador de tiradentes, né? E com o Vinícius ali também, que deu pra ver, que o time dá uma melhorada. Porque quando o coitado Valber tá sozinho lá na frente, não chega a bola também, entendeu? Não chega. Então a gente tem que ver ali, ó, acho que pro próximo jogo aí, se fizesse as duas alterações aí pra ajudar o Valber na frente, já ia dar uma melhorada, tá, Gustavo? É porque, assim, o Renascença começa perdendo o jogo. Aí até cria algumas oportunidades ali no primeiro tempo, até tentou, criou uma chance, chegou, algumas bolas até pro Valber, que o Valber acabou não conseguindo converter, mas também não chegou com aquela qualidade, né? O Renascença até no primeiro tempo, eu acho que, assim, é porque ele precisou pressionar, né, Valmício? Sim. Então depois de quatro minutos, depois que o Real Nordeste faz o gol, o Renascença é obrigado a ir pra cima, né? É obrigado a ir pra cima e, assim, fica numa situação, né, em que ele precisa do empate, tenta e vai, e aí a ansiedade. Eu vi em alguns momentos que o Renascença deixava de trabalhar a bola e com muitos lançamentos. essa que era a grande realidade, né, com alguns lançamentos, e aí errava, desperdiçava a jogada, né? Então o Renascença, até 20, 30 minutos do primeiro tempo, ele foi pro abafa, ele foi pra pressão, ele foi pra, pra, pra tentar buscar esse empate. Depois faltou fôlego, depois com 30, 40 minutos, você vê que o Renascença já diminui o ritmo, né, né, Valmício? Verdade, Gustavo, é o segundo tempo, eles perdem a perna, né, e daí é, fica difícil, depois um pra cá elástico ali, de 1 a 0 ou pra 2 a 0, é um pra cá muito elástico, né? Só que assim, ó, o Renascença tem que aproveitar o menino Flaviano, né? O menino Flaviano é o menino que busca, vai pra direita, vai pra esquerda, cutuca, bala, cutuca, pra cá. Foi quem tentou, né? Isso, então, o Renascença tem que pensar aí, de repente, o nosso treinador lá, né? O treinador do Renascença, pensar em botar o menino, né, o Flaviano pra sair jogando, né? Ele tinha começado jogando, né? O Flaviano já tinha começado jogando. Aham. Eu acho que, por exemplo, no segundo tempo, quando ele coloca o Vini, o Vinícius, né? Sim. E o Basola, o time, melhora. Claro que ele tem que ver o quanto que, né, se vão poder jogar. Mas eu acho que é uma alternativa, porque o Renascença, nós vamos falar da última rodada já já. Porque o Renascença chega com chance ainda, por incrível que pareça, mesmo não tendo vencido um jogo, o Renascença ainda vai ter chance. E poderá classificar ainda pras quartas de final. Agora, é, precisa jogar mais. E aí, assim, algumas trocas vão ter que ser feitas, né? Por exemplo, o Vini, o Vinícius entrou no segundo tempo. Eu, eu acompanhando o jogo, pelo menos umas três ou quatro faltas em cima dele, ele cavou. Isso. Ele arrumou os caras, né? Eu tava buscando o jogo, o Vini, o Vini entrou bem no jogo, né? É uma, é um valor que pode dar, fazer diferença ali no próximo jogo, que é um jogo de, vamos dizer, de vida ou morte, né? Sim. Ou ganha, ou tá fora, né? Mas também tem que mexer no meio campo, né? Tem jogador que não jogou, né? Não, é, o Renascença tá pecando. Tem jogador que não jogou, jogador que não jogou, cara, que não funcionou, né? Aí, expulsões dos dois lados, né? O menino do Real Nodete foi expulso. O lateral esquerdo do Renascença também, né? Foi o Thiago, né? No primeiro tempo, e o Luiz André, né? Do Renascença, que foi expulso primeiro. E depois teve um outro jogador do Renascença também expulso, né? Ali, na partida. Mas aí, gente, assim, é... Foi um jogo em que o Real Nordeste foi soberano no jogo. Soberano na partida. O Renascença até teve chances, criou alguma coisa no primeiro tempo, no segundo tempo, né? Ali até 20 minutos também, mas depois... Aí tomou o segundo gol, daí a coisa realmente complicou, né? Os gols foram anotados pelo Joab, né? Os quatro do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Niefferson. Que é muito bom jogador. Gostei muito da partida dele. Fez um gol de voleio. Fez um gol de voleio. E daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui no programa. A gente conversou com ele lá. É, gente. Teve aí essas sonoras, né, Valmice? Mais algo a considerar sobre esse jogo? É, isso aí. O time deles ali, o time do Joab, está bem acima do Renascença, né? O Renascença é o primeiro tempo da joga. O segundo tempo perde a perna, né? E os meninos ali estão tudo voando, né? Então, eu acho porque ele é a preparação física também que está pecando ali, né? E os meninos do outro time estão voando. Estão muito bem. E o Renascença é tudo ou nada. Tem que ganhar, próxima, Gustavo. E outra coisa. Renascença, eu falei até depois do jogo, conversando com o Basola. Mas muito lançamento. Muito lançamento. Chegava uma... E o campo de areias é grande, né, Valmice? Campo grande. E simplesmente lançamento, lançamento, lançamento. Algumas vezes não se trabalhava a bola. É o que eu falo, Gustavo. Tem que ter aquele 2-1. 2-1 famoso. Vai levando, vai virando o jogo. Vai, joga para a lateral. Daqui a pouco está lá na frente, né? Aí chega com a equipe mais centralizada para finalizar a jogada do gol, né? E assim, só lançamento não adianta. Jogar só por uma bola lá em cima do Valber. O pessoal já sabe, daí, que eles vão jogar só no Valber, só no Valber. E o Valber vai cansar também, né? Só que a bola não está chegando também, né? Com aquela qualidade da bola. Está chegando, né? Está chegando aquele famoso bagão que fala aqui na cidade, né? Mas é isso aí, Gustavo. O Renascença tem que melhorar de 10% a 1.000%. E na série B, agora, assim, por exemplo, o Lusiense venceu o confronto dele, né? Venceu o Nova Geração, que é o próximo adversário do Renascença. 2-1 o Lusiense indo para 7 pontos, que é um dos favoritos também. Aliás, o Real Nordeste foi o time que ganhou de Renascença e do Lusiense. Vamos lembrar isto, né? E o Unidos da Praça, 1 a 0 também. Nós tivemos ainda, na chave, o Unidos da Praça também, já encaminhando, inclusive, a sua classificação também. Porque vai para 6 pontos e tem duas vitórias. Mas fica numa situação interessante o Unidos da Praça também numa situação de que pode ali classificar. Ou seja, então, vai ter uma briga também ali pela quarta vaga. Mas em alguns critérios, por número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, o Unidos da Praça vai estar no G4. Vamos falar da chave B? Real Madrid líder e com 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias, né, Onísio? Pois é, Gustavo. O Real Madrid está super bem, super bem, muito bem mesmo. 4 jogos e 4 vitórias, né? Estão jogando também o campeonato está sério. Estão jogando ali, eu já estive acompanhando. Poco bastante a bola, viro a jogada, é o que eu falo. E também a calma, né? A calma, tem um pessoal experiente ali no Real Madrid ali. E é o time que pode ser aí, vamos dizer, batido ali depois no mata-mata, né? É um bom time que, inclusive, tem o Dieguinho. Aquele, né? Aquele. Aqui foi artilheiro da Série A já. Jogador experiente. Real Madrid com um time interessante. E é o que a gente fala, Série B não é mais aquele campeonato de antigamente. Tem muitos jogadores de Série A que vêm jogar Série B. É, vamos dizer que estão mesclando, né, Gustavo? Está mudando muito, né? E aí, por exemplo, nós tivemos Matusalém e Monster empatando em 1x1. Segundo informações, um bom jogo também. Né? O Real Madrid que venceu a Ponte Preta. Ponte Preta que ainda também tem chances. E o R4 que bateu o Catrix por 2x0. Ô, Valmício, está todo mundo com chance de classificação. Todo mundo, olha que coisa maluca, seja na Série A ou na Série B. Vamos lá, vamos trazer a classificação rapidinho? Vamos lá? Vamos trazer aqui a da chave A, Valmício? Vamos lá, então. A chave A, o Real está com 10 pontos. É o Nordeste com 10 pontos. 10 pontos. Lusiense, 9 pontos. 9. Unidos da Praça, 9. Nova Geração, 4 pontos. Amigos, 3 pontos. E Renascença, 1 pontinho. Isso, Unidos da Praça, com 6 ali, né? Isso. E aí, o Lusiense com 9 pontos, podendo brigar pela liderança com o Real Madrid. Verdade. Podendo brigar com a liderança com o Real Madrid. O Real Madrid se manteve, com o Real Nordeste, aliás. Com o Real Nordeste, se manteve na Série A, né? Aqui também, né? Na liderança da chave A, com 10 pontos. 10 pontos. Então, o Lusiense, 9. Porque, claro, ele bateu o Lusiense, né? São 3 vitórias, né? Pra cada um. O Real Nordeste teve um empate ainda, né? E, enfim, uma chave bem disputada. E o Renascença com 1 ponto. Vamos aos confrontos da... Depois a gente vai trazer os confrontos da próxima rodada. Mas vamos à classificação, então, da chave B? Da chave B. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Real Madrid, 12 pontos. Confirmada a liderança do Real Madrid. O R4 tem 6 pontos, Matusalém 4 pontos, Catrix 4 pontos, Ponte Preta 4 e Matusalém 3 pontos. Na verdade, o Matusalém vem com 4 e a Ponte Preta, né? Vem ali na sexta colocação. Mas aí você vê que tá tudo embolado. Só o Real Madrid que tá tranquilo na parada, aqui na chave B, cara. 12 pontos. O R4, que é o segundo, tem 6. 6 pontos. Olha que tranquilidade. É, vai dar o que falar, né, Gustavo? Olha que tranquilo. Mas vai dar muito o que falar. É, e ali também na chave A tá tudo embolado, né? Tá, olha. Mas vai dar muito o que falar. Mesmo que o Real Nordeste, ele estando com 10 pontos, ainda tem que abrir o olho, né? Não, é. Né? Porque o Real Nordeste de classificação ele já tem, mas aí a luta vai ser pela primeira colocação. Pela primeira colocação, bem colocado. Porque aí agora você tem Lusiense com o 9, depois Unidos da Praça, nova geração que é o quarto, hoje seria a última equipe pra classificar. Última equipe. Aí, amigos com 3, amigos só tem uma derrota, mas não venceu, tem 3 empates. E o Renascença com 1 pontinho. Vamos falar da próxima rodada, porque tem um jogo aqui importante. E que vai definir classificação. Começando pela Xaviá, Valmício. A Xaviá, nós temos as 3 e 10, né? No sábado, né? Alexandre, tem um amigos contra Lusiense. Amigos e Lusiense. Esse aqui, jogo pro... É a última chance do amigos. É a última chance, né? Vencer ou vencer, senão não tem jeito. Não tem mais chance, né? Não classifica. Não classifica, né? Porque, mesmo que se empate, ele não vai ter vitória. E o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Número de vitórias. Bem colocado, Gustavo. Tá? Então, jogo aqui que o amigos tem uma parada duríssima. Tá? 3 e 10 da tarde. O que mais, Valmício? Depois temos no Artur Tomazone, Unidos da Praça e Real Nordeste. Unidos da Praça e Real Nordeste. No Artur Tomazone. É... Esse daí, jogo vai... Mudou, né? Mudou, isso, isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos corrigir. Esse jogo mudou. Porque tem mudança... Né? Esse jogo teve mudança de mando de campo, né, Valmício? Isso, aham. Foi pro estádio, foi pro... Deixa eu ver aqui. Foi pro Manoel Franco de Camargo, é isso? Isso, Manoel Franco de Camargo. Manoel Franco de Camargo. Para o Manoel Franco de Camargo, esse jogo. Isso mesmo, aham. Foi para o Manoel Franco de Camargo, esta partida. O que mais que nós teremos no sábado, na Chave A? No sábado, a gente tem ali o... No Manoel Franco de Camargo, a gente tem Renascença e Nova Geração, né? Renascença. E depois, a gente tem ainda no sábado ali, é o Monster. E Real Madrid. E o Real Madrid mudou também o jogo, que vai para o Iranil do Raulino, né? Isso vai para o Iranil do Guilherme Raulino, né? Então, vamos lá, vamos lá, porque, na verdade, esse jogo foi para o... Iranil do Guilherme Raulino foi o jogo do Real Madrid, né? Isso. Então, esse jogo vem, né? Para... É, o Manoel Franco de Camargo é o jogo do Renascença. Depois a gente vai confirmar ali, já depois, o jogo, né? Que seria no Arturo Tomazoni, né? Até porque o Arturo Tomazoni vai receber uma outra partida. Vamos lá, os jogos da Chave A, então? Vamos só recapitular a Chave A. Nós teremos Renascença e Nova Geração, né? Isso. No Manoel Franco de Camargo. Isso. Teremos ainda... Amigos e Lusiense no... Lusiense. Alexandre Ternes Neto. Ah, isso. Alexandre Ternes Neto. Isso. Nós... Isso. Só para corrigir aqui, Alexandre Ternes Neto. É. Muita tabela, pessoal. É. Mudou tudo aqui. Então, o jogo no bairro da Joaia, né? Sim. E aí, no Raul... E aí, depois, na sequência, nós temos o jogo, né? Do... Nós temos ainda, né? Tem... Na Chave A ainda, né? Temos ali. Amigos e Lusiense Unidos da Praça Real Nordeste. Ah, isso. E Renascença e Nova Geração. Amigos da Praça Real Nordeste, né? Esse jogo, Amigos da Praça Real Nordeste também, que vai acontecer no sábado, né? Três e dez da tarde. São todos os jogos. Isso. É no Altijones? Isso. É no Altijones. Isso, vamos lá. No Altijones de Souza. Só confirmando aqui, tá? Altijones de Souza. É o jogo do Real Nordeste, né? Isso. Do, 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 do... Isso. E aí... Esse jogo aqui... Parada dura, hein? Aí é um jogaço, né, Gustavo? Rapaz... Que encrenque, hein? Bah, a gente vai pegar. O Real Nordeste vai querer manter essa liderança. Ah, e vamos pra cima. Vamos pra ganhar, pra definir a classificação, né? Será que o... É, pra ficar em primeiro. Será que... O jogo não é fácil pro Nidos da Praça, não, hein? É, vai ser um jogão, um jogo mesmo de detalhes, né? Ah, a parada aqui é sinistra. O jogo aqui é duro. Chave B. A chave B ali, seguindo as três e dez, né? Aí temos ali Matusalém com R4 Futebol. Domingo, né? Isso, no domingo. Domingo. E depois nós temos ali Matusalém e R4 e Catrix e Ponte Preta. Vamos lá. Matusalém e R4. Isso. Catrix e Ponte Preta no Coronel e Martins. Isso aí. Né? E nós vamos ter ainda o Monster, né? Monster, né? Monster vai jogar com... Com o Real Madrid. Com o Real Madrid. Né? Jogo também importante no domingo. Qual estádio? Só confirma pra gente aí, eu falo isso. No Iranildo, né? No Iranildo, né? É. No Iranildo, Guilherme Raulino. Ô, Raul e não. Então, a gente vai ter essas partidas. Então, aqui, gente, todo mundo podendo classificar, tá? Tá tudo muito embolado aqui. Por exemplo, aqui, ó. Na Chave Atos, é que o Renascença, o Renascença se vencer, o Nova Geração, se o Amigos perder pro Lusiense, ele classifica com quatro pontos. Radar Esportivo. Já sabe que vai encarar o Real Madrid, que é o líder da Chave B. Bah. Porque já tá? Porque ninguém alcança o Real Madrid aqui na Chave B, ó. Se vê, 12 pra 6. Ninguém pega mais, né? E 4 é o segundo. Vai pra 6 pontos. Tem 6 pontos. Então, não pode alcançar a equipe do Real Madrid. Então, esse já seria... Então, quem classificar na quarta colocação da Chave A, pega o Real Madrid já na Chave B, que é o primeiro colocado da Chave B. Esse é o confronto definido que nós temos aqui, já, né? Quer dizer, definido não. Já é uma certeza... A se definir, né? A se definir quem pega o Real Madrid. Então, olha só... Que pedreira. Que pedreira que o pessoal já vai ter. Talvez seja o Renascença, talvez sejam amigos. Pode ser que continue o Nova Geração. E do outro lado... Aí a Chave B tá mais embolada ainda. Tá tudo embolado ainda. Aí a Chave B... Aí, aí, é assim... Tá tudo embolado. Só o Real Madrid na boa, né? Enfim, classificado. Ô, Valmício, vamos ler rapidinho o ato administrativo? Vamos ali, vou pegar aqui. Vamos lá, porque depois nós temos as entrevistas no final do bloco. É. Nós temos as entrevistas no final do bloco. Porque nós tivemos um incidente no jogo envolvendo Unidos da Praça e Amigos. Então, vamos lá, vamos ler. Vamos lá. O relatório do árbitro da partida... A evolução das equipes Unidos da Praça e Amigos, valida pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador de Série B, ocorrido no dia 11 de maio de 2024, realizado no Estádio Manuel de Franco de Camargo, no bairro da Praça, como segue. Expulsei aos 30 minutos do segundo tempo o senhor Márcio Ferreira, auxiliar técnico da equipe do Unidos da Praça, por xingar um atleta adversário número 9 da equipe de Amigos, com palavras de alto calão. O cara seria baixo calão. Baixo calão, só que aqui tá assim, né? Tá, é. Após ser expulso, com o cartão vermelho, o senhor Márcio Ferreira saiu em minha direção, para me agredir, que ser contido pelos seus próprios atletas, foi o relato. Precisou ser contido? Isso. Pelos próprios atletas do Unidos da Praça, relata o árbitro da partida. Ele foi punido por... Continuando aqui, né? Pelos próprios atletas do senhor Márcio Ferreira, do Unidos da Praça, incluso no parágrafo segundo o artigo 26 do regulamento da competição, sobre o reincidente, apenas será de 180 dias de suspensão de todas as competições realizadas pela Fundação Municipal de Esporte de Tijucas. Então, vamos lá. Explicando, por ser reincidente, o auxiliar do Unidos da Praça, pega um gancho de 180 dias, seis meses. Pô, gente, na boa, né? Queria agredir o árbitro. Sério mesmo, gente? É, complicado, né? Sério mesmo, né? Já reincidente... Não, né? Não, 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 gente. Enfim, tem que ser punido de forma exemplar mesmo, tá? Se tem alguma reclamação a fazer, vá na Fundação Municipal de Esportes. É o mais correto que se tem a fazer. Verdade, agressão não adianta nada, né, Gustavo? Não adianta nada agressão, não adianta nada... Ah, você sabe que eu até fiquei pensando, né, eu vou trazer, vou ler isso aqui no programa. Sim, a gente tem que ler. Sim. Porque esse tipo de coisa tem que servir de exemplo. Tem gente que parece que não aprende. É verdade. É o esporte da comunidade, sabe? Domingo todo mundo vai lá torcer, né? Claro, claro. Então o pessoal tem que pegar um pouco mais leve com os árbitros, né? E a gente perdendo esse tempo aqui pra ler isso, mas nós vamos ler. Nós vamos ler porque é preciso. Então vamos ler mais um pedacinho aqui daí? Ah, acabou. Não, acabou, né? Vamos ler mais um pedacinho aqui, então. Em situação desta natureza, exploramos a prática esportiva e, como sempre, será punida pelo que prevê o regulamento da competição. Intima-se o dirigente da equipe do Unido da Praça para que tomem ciência deste ato para que possa cumpri-lo. E essa nota foi emitida no dia 13 de maio de 2024. Comissão disciplinar. Perfeito. Comissão disciplinar, né? Na última segunda-feira. Então obrigado, não. Somos isso que fez aqui a leitura do A, Ato Administrativo, Campeonato Municipal da Série B. Vamos lá porque nós tivemos convidados, né? Ou melhor, depois, após a partida, nós ouvimos aí, né? Os artistas do espetáculo, né? Do jogo, enfim, o pessoal que estava em campo. E a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro bate-papo foi, né? Da nossa equipe, o Almício ouviu o atacante Joab, autor do primeiro gol da equipe, né? Do Real Nordeste. Pegou um propósito hoje para carimbar a classificação, né? O primeiro propósito era isso. E, graças a Deus, conseguimos. Pegamos uma bela equipe, os caras não... Dependendo do resultado deles atrás, nós respeitamos sempre o Renascença, que é um clube gigante. A gente sabe que é um clube gigante, que a gente julga, respeita a história deles. Então, a gente veio com o propósito hoje para ver a nossa partida, jogar a nossa bola. Não sofrer gols, o que aconteceu. Graças a Deus, funcionou o ataque, funcionou a nossa zaga muito bem. E a gente tem um elenco aí que pode, quando entrar, suprir a quem está em titular. Na sequência, o papo foi com o Vinícius, do Renascença, que falou sobre o momento difícil da equipe no Campeonato Municipal da Série B. O Renascença tem uma camisa pesada, é um clube de tradição. A gente não vem fazendo bons jogos. Até hoje o time estava melhor posicionado, mas... No final do jogo, conseguiu criar chances de bola parada. O time do Real foi superior, um time veloz, que pôs de bola. Complicado, Série B, difícil de jogar. Ninguém bobo no futebol. E a gente não pode ficar também só na tradição, na camisa do Renascença, de botar bola no chão, tem que jogar. Acredito que são quatro jogos aí, as coisas vão encaixando. Me parece que na última rodada ainda temos chance de classificação. Encontra aí, nós vamos buscar. Vamos buscar e depois classificar, aí começa um outro campeonato e continuar acertando para tentar melhorar cada dia mais. Quem conversou com a gente, eu tive a oportunidade de conversar com ele, foi o Adriano Basola, também jogador do Verdão da Baixada, que analisou a partida, a derrota e nos falou sobre essa volta do Renascença ao Campeonato Municipal. Adriano Basola, jogador do Renascença, falando demais de uma derrota, né, Basola? O Real Nordeste venceu 2 a 0. O que aconteceu com o time nesse campeonato, cara? Como é que explica essa campanha? Obrigado por me já ter. Boa tarde, Radar Esportivo, nosso amigo Gustavo. Prazer em nome de falar com vocês, né, novamente. Lá no início com o Tiradentes e agora vestindo a camisa do Renascença como atleta, né? O jogo difícil, a gente tentou tudo ou nada. É o nosso jogo, vamos dizer assim, de classificação. Enfrentamos a equipe que é o líder da competição, né, da nossa chave, o Real Nordeste. Um time bem entrosado e bem rápido também. Tivemos várias chances no primeiro tempo, mas não concluímos em gol. Então, infelizmente, o placar não veio. Mas o mais importante disso, eu falo como jogador mais experiente, que já vesti essa camisa, já fui campeão e agora reativando novamente o Renascença. O mais importante disso tudo agora é essa reativação novamente. Desde 2019, né, a equipe não participava mais de competições de futebol de campo e agora reativaram novamente, me convidaram e eu tive essa honra novamente de vestir essa camisa. Com muito orgulho. Claro, os resultados negativos não dizem também a superação e a vontade da nossa equipe. Mas ainda temos chance, Gustavo, por incrível que pareça. Deu alguns resultados aí que, com a combinação de resultados e nós vencendo em casa, eu acredito que a gente consiga classificar em último uma colocação ali. E aí, se nós classificar, com certeza, será um novo campeonato. Ô, Basola, é assim, né, o Renascença vai ter uma última rodada, um jogo em casa. Você falou da reativação do grupo. Então, independente do que acontecer, se o Renascença vai conquistar a classificação ou não, o projeto vai continuar. O bairro da Praça não vai ter mais o seu maior representante fora do campeonato municipal. Porque eu acho que essa é a pergunta mais importante, né, que a gente tem a fazer com tanta história, né, no campeonato municipal. Ah, com certeza, Gustavo. A diretoria tem que se reunir, né, cada dia mais. Já deu um grande passo agora, né, reativando novamente a equipe na Série B. Eu sempre acostumei ver o Renascença jogar Série A, né, Gustavo? Sempre a Série A, buscando títulos e tal. Mas fechou com o tempo. Agora a diretoria vai se estruturar, com certeza, o Renascença agora. Daqui a pouco vai se estruturar melhor. Daqui a pouco, eu digo, ano que vem já, possa formar uma equipe legal juntamente com a diretoria. E colocar onde sempre o Renascença tem que estar. Na Série A, disputando o nosso municipal. E que a comunidade bairro da Praça merece. E é uma torcida fanática também pelo Verdão da Praça. Já de ouvido pelo último jogo aí, né, que é um jogo importante, né? Com certeza, como eu falo com meus atletas. Ninguém mais acredita em nós, né? Mas nós, atletas, temos que ir até o final. Temos chance ainda, mais de 90 minutos pra jogar no nosso domínio, né? No nosso campo, lá na nossa comunidade. Então a gente vai tentar de tudo trazer essa vitória. Se não classificar, mas trazer uma vitória pra fechar essa competição de cabeça erguida. Obrigado, Manzola. Sucesso. Boa sorte pro Verdão, então, na última rodada, querido. Gustavo, boa sorte pra vocês aí. Obrigado de coração pela entrevista, pela oportunidade. E se Deus quiser, o Renascença vai fazer muita história ainda. Daqui a pouco eu vou estar lá assistindo, né? A piazada tá vestindo a camisa também do Renascença, que é muito importante. Grande abraço e fica com Deus. Obrigado, obrigado por nos atender, tá? Um abração. Valeu, valeu. E eu também conversei com o Niefferson, autor do segundo gol do Real Nordeste, gol de voleio, que deu a vitória aí ao clube em cima do Renascença do Verdão da Baixada. O Niefferson, jogador do Real Nordeste, que foi o autor do segundo gol. E parabéns pela partida, Niefferson. E que vitória, né? Contra o Renascença. Parabéns pelo jogo. Muito obrigado. Cara, a gente veio aqui sabendo que o Renascença é uma grande equipe, independente dos resultados que venham acontecendo. Só que aqui dentro de Viarias, queimando o Real Nordeste, a gente veio pra impor o jogo e graças a Deus saímos com a vitória. Legal, legal. E aí, como é que foi aquele gol? Foi aquele gol ali. Nem eu, só vim ver depois quando eu olhei já no chão, bola na rede. Cara, é só agradecer a Deus. A gente vem trabalhando pra isso. As coisas vão acontecendo. E é isso, cara. É trabalho, né? Tem que trabalhar pra as coisas acontecerem. E a briga é pelo acesso, pra subir, pro Série A? Cara, é nosso primeiro ano, né? Tamo aí pra... Primeiro objetivo é Série A. E o segundo, se Deus abençoar, vai ser campeão e vamos fazer festa. Legal, parabéns. Muito obrigado, hein? Abraço pra vocês aí. Valeu, abraço. Muito bem. Esses convidados, então, jogadores que conversaram com a gente após a partida, após o jogo, a vitória do Real Nordeste em cima do Renascença. Muito bem. Abraçando aqui, então, o pessoal da Dorvalino Motos, né? Tá junto aqui com a gente no programa, no oferecimento aqui todo especial, o pessoal da Dorvalino, a sua concessionária Honda, pra Tijucas e toda a região. A gente agora vai fazer, então, um rápido break pra intervalo comercial. Eu volto na sequência pra trazer mais informações aqui do Campeonato Municipal, tá bom? Radar Esportivo Portal Galera Mix, o maior portal de comunicação e entretenimento aliado à cultura e educação está de cara nova. Acesse agora e confira www.galeramix.com.br Podcast Radar Esportivo Oferecimento Dorvalino Motos A maneira mais fácil de adquirir a sua Honda E Galera Mix, o seu portal de notícias Siga a gente nas redes sociais Radar Esportivo Muito bem, voltamos aqui com o nosso Radar Esportivo Quarta-feira, né, meu amigo Valmício? Rapaz, esfriou, né? Esfriou, né, Gustavo? É, esfriou, rapaz, esfriou Aliás, é quarta-feira de Libertadores, né? O pessoal vai acompanhar um joguinho depois do programa também Nós vamos acompanhar aquele futebolzinho Agora, o que está bombando é a Série A do Campeonato Municipal Ai, ai, ai Teve gente que não passou o Dia das Mães muito tranquilo, né? Verdade, Gustavo Teve aí Hã? Tivemos algumas surpresas aí, né, Gustavo? É, semana passada foi bem agitada Tem time grande? Time grande que está com dificuldade aí, né? É, tem time grande aí que... Enfim, vamos falar dos confrontos da próxima rodada? Meu amigo Valmício Porque vai começar no sábado E aí, atenção para outra mudança de mando de campo Então... É Esse jogo no estádio Arturo Tomazone Esse jogo fica aí, eu canto, é o Beira Rio e 15 de novembro 3 e 10 da tarde Todos os jogos das 3 e 10 Beira Rio e 15 de novembro Eu vou começar com esse jogo Porque é o jogo dos desesperados, Valmício Pois é, né, Gustavo? É o time que só tem um ponto até agora Só um ponto, né? É engraçado, o 15 de novembro tem um time bom ali, né? E tal, e vai, vai Mas não consegue a vitória, Gustavo É o 15, vai Tu vê o jogo contra o V3 Ganhando o jogo, toma uma virada Eu não sei o que acontece com o time do 15 Estou preocupado com o time do 15 Para mim, o time do 15 ali Tem que dar uma reforçada para o próximo ano Porque parece que o time só consegue jogar 45 minutos Depois não tem mais Desconcentra, cansa, né? É, de repente o segundo tempo está cansado E corre para lá E corre para lá Aquela correria, mas não tem o futebol Para definir Para fazer o gol lá na frente, né? Mas eles têm um time que no ano que vem pode ser, Gustavo Pode ser que melhore É, mas o 15 precisa de uns dois ou três jogadores Vamos botar uma fumaça aí, né? É, alô Danone É Alô Danone, a gente gosta de você, Danone Mas o 15 de novembro precisa ser um time com espírito de vencedor Verdade, Gustavo O time do 15 precisa, sabe? É, 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 assim Ganhar os jogos Vencer Não basta só jogar bem Não basta só fazer 40, 45 minutos bons Né? Não basta só criar Tem que concretizar Tem que vencer E o 15 agora tem Um jogo que ele precisa vencer Que hoje Ele está na oitava colocação E se perder para o Beira Rio Cai para o último E aí a situação vai ficar muito difícil É verdade, Gustavo Que o 15 de novembro tem que Eu acredito, eu assim É um time bom Mas só que assim Eu não sei o que dá no time no segundo tempo No segundo tempo parece que eles ficam A desconcentração apaga Parece que ele perde força E eu estou acompanhando ali Faz uma substituição Mas parece que não é Naquele nível do primeiro tempo, entendeu? Ano passado a gente já viu muito isso O 15 ano passado já ficou fora Olha só O G4 É? O 15 ano passado nem classificou Entre os quatro E esse ano Está brigando para não cair E vai pegar o Beira Rio Que também E o Beira Rio quase buscou uma vitória, né? Quase fez um ótimo jogo Campo Novo Para mim não foi um ótimo jogo Foi um espetáculo de jogo Para empatar 3x3, hein? É Mas o Beira Rio Mas o Beira Rio É o seguinte O Beira Rio vem da Série B E o primeiro objetivo dele É se manter na Série A Verdade, Gustavo É isso Sentir como é que é a competição da Série A, né? Claro Já participou Mas está voltando Né? Então É o primeiro Agora o 15 Gente Está pecando 15 de novembro Não tem Tem futebol Para apresentar mais Pode jogar muito mais Pode jogar muito mais Não pode E agora é jogo Que não pode pipocar Estou usando bem essa expressão Não é para pipocar não, Valmício É, e a torcida está em peso ali Sempre assistindo o jogo Elaborando, né? O time do bairro ali Está sempre ali a torcida E apoiando E lidando Falta aquela vitória Tem que buscar Tem que ter mais vontade Correr um pouquinho mais Mas tem que definir lá na frente É aquela flecha É fazer o gol Uhum Exato Time que tem que vencer Encontrar caminho da vitória Não tem, né? Então Aqui é o jogo que os dois É o jogo importante para os dois Tá? Que aí quem vencer Já vai poder galgar outras coisas no campeonato Já muda o campeonato, né? Já muda o foco Já vai brigar pelo G4 Porque só cai um Mas tem que vencer Esse jogo aqui É uma decisão Hoje para rebaixamento É uma decisão Tá? É um grande jogo Do Arthur Tomazzoni E que os dois times vão entrar Com a obrigação de vencer Se empatar Continua como está E aí não é bom para nenhum dos dois Não é bom para nenhum dos dois Alguém tem que ganhar, né Gustavo? Alguém tem É Agora se você falar de questão de expectativa Do que se espera Quem está devendo aqui é o 15 É o 15 Quem está devendo aqui é o 15 É verdade E deu um investimento A gente sabe, né? Teve o... Exato Como é que é o famoso que você fala? Centroavante, né? Não, é o Pix Ah, o Pix Não, o Pix Então a gente sabe que passou por lá também, né? Também Né? Também Então é assim Um grande jogo Tá? É um grande... E o... Falando em grande jogo Alô, rapaziada do Oliveira Estádio Domingos Moresco Itatiaia e Campo Novo As três e dez Que jogaço que vai ser, né? Mas que jogaço Itatiaia com nove pontos Podendo assumir a liderança Porque o AV13 não joga nessa rodada Quem folga é o AV13 E o Campo Novo É outro também, hein? É Vocês estão devendo, hein? Alô, barca! É, o Campo Novo ali, né, Gustavo? Tem bastante gente de espirante ali É, o Pix passou lá Passou por lá o Pix, né? É Mas estão devendo, estão devendo O Campo Novo até agora Não ganhou nenhuma partida Não, não ganhou nada ainda, né? Tem três pontos Três pontinhos E pro investimento Olha quem tá lá Mainha Alexandre Só, hã? Só Cassiano Cassiano Hã? Tem um time massa ali, né? Tem time massa Não é? Tem Contratou grandes jogadores Eles não vão poder falar Que não se conhece Porque montou o time e tal Não sei o que, né? Você está aqui no se conhece Se não se conhece Eu sou motorista de ônibus, cara É verdade Não vai colar Se dizer que não Não, não Montemos o time agora Isso aqui, não, não Ali tem um time Se não se conhece Eu vou embora desse programa Que tem um time Que joga junto Ali tem um monte de gente Joga junto E faz mais de cinco, dez anos, né? É Que a gente sabe, né? Então vamos ver, né? Pois é Não, eu Eu concordo com você E agora O Itatiaia tem a chance O Itatiaia tem a chance de conquistar a quarta vitória O Itatiaia que veio de uma derrota Para o Itatiaia tem a chance de conquistar a quarta vitória É Mas É Se recuperou depois na competição E para mim é favorito para vencer esse jogo Porque é um time mais entrosado Né? O técnico Amaori faz um grande trabalho Né? O Amaori faz um grande trabalho Agora É um time Né? Com muita qualidade Com grandes jogadores E joga em casa Claro que do outro lado tem jogadores que conhecem também O Itatiaia Como o Alexandre Mas eu acho O Itatiaia favorito E agora Se o Campo Novo tropeça Vai ficar sinalzinho de alerta, hein? É verdade Vai ficar sinalzinho de alerta Porque é outro time É outro time Que está devendo no campeonato Devendo e muito E muito E muito Eu não gostei Tu acha que tem favorito Estou gostando desse jogo ou não? Eu acho que o Itatiaia é favorito Tu acha que é o Itatiaia? Para mim o Itatiaia está jogando Hoje Hoje Não pode Não estou dizendo que o Campo Novo não possa ir lá e vencer o jogo Aliás O campo Esse é o jogo Para o Campo Novo entrar no campeonato É daí pode encrenar Esse é o jogo Esse é o jogo Para o Campo Novo chegar E vencer E aí dizer Estou no campeonato Agora chegamos Daí vamos falar, né? Agora é Nós chegamos Acordamos E eu estou de olho Tem preparador físico Tem isso Tem aquilo Eu não sei o que está dando Não pode dizer que a perna está pesando, né? Por que que não vai, Valdeus? É, alguma coisa, hein? Eu vou te falar Eu não gostei do jogo Do Campo Novo Porque eu acompanho Por exemplo, assim, ó O jogo com o Quinze O Quinze merecia ter vencido Verdade O Quinze poderia ter Aí onde que falta aquele detalhe para o Quinze? Né? Que a gente falou agora há pouco Porque era um jogo Que o Quinze poderia ter Agora, o Campo Novo Tem a chance de entrar no campeonato Tá? Esse é o jogo Porque se perder Vai ficar Vai ficar para a próxima Próximas rodadas Um sufoco E eu estou alertando Vai ficar um grande Aliás Hoje nós temos vários Pelo menos Três grandes Foras do G4 Fora do G4 É, e você tem o União também, né? Três Aliás Cervejão e União Domingo Três E dez E esse jogão também prometo, né? É no Franco de Camargo Mas não é o Franco de Camargo, né? Não é o Franco de Camargo Jogão, hein, Gustavo? Cervejão e União E o União Que está Que está de técnico novo Por quê? Vicente É o novo comandante Do União É, tem treinador novo E agora? Tem treinador novo E agora? Ô, Valmício Você acha o quê? O que você acha do Vicente? Foi O Vicente foi Que comandou o Cruzeiro Né? Pois é Ah Eu Eu Assim Eu acho Eu penso que é uma É uma faca De dois gumes Pro União Trocar o treinador Aí, aliás Olha O União trocou o comando No momento chave da competição Porque já passou a metade Nós estamos entrando na quinta rodada Cada equipe faz oito jogos E Você acha que o Vicente Extrai Algo a mais desses jogadores Consegue fazer O que o Biriba não estava Pelo menos na avaliação Do União Conseguindo Fazer com esse grupo De jogadores Pois é, Gustavo Vamos ver agora Porque Será que o Vicente Vai estar com a mentalidade Ali Até trabalhar a cabeça Dos meninos Ali Porque não é fácil Entrando na quinta rodada Será que o pessoal Vai ali Ler a leitura Do jogo dele É complicado Eu não sei se Não foi um chute Meio errado Aí, tá Na hora de substituir agora O Biriba Não sei não, hein Você não demitiria o Biriba Não, hoje não Na quinta rodada Não demitiria E o Vicente Não seria o seu técnico Hoje não Ficaria com o mesmo que estaria, né Ficaria com o Biriba mesmo Ai, a opinião do Aliás, a história que saiu também Que falaram com o Tid, né É, a gente tá sabendo Do Joaia Que Não, não Mas eu acho que não Assim Eu Sério, gente Achei desespero Da direção do União Porque O Tid Tá fazendo um ótimo trabalho No Joaia Mas é o primeiro ano dele No Campeonato Municipal E ele não topou aí Porque Porque Era Ele tava começando Um trabalho Tá começando um trabalho Na Joaia E é um elenco Que ele conhece É verdade O União Ele não conhece Aliás Vai pegar algumas estrelas É E trabalhar com estrelas Não é fácil, né Não é fácil Não é fácil O Vicente Tem aí Uma missão Duríssima De fazer Esse time jogar E entrar No G4 É Vicente Vai ter um trabalho Enorme É Vicente, hein Cuidado Vicente da massa Não vai ser fácil Não vai ser fácil E olha Hoje o União É quinto colocado E vai pegar Uma encrenca Claro É um confronto direto Porque se ele vencer Ele passa o cervejão Passa Verdade Então os dois Com seis pontos, né É Então o Cervejão O Cervejão tem seis pontos E o União tem quatro pontos É O União tem quatro Verdade Se vencer vai a sete Vai a sete Se vencer vai a sete pontos E E E assim Eu penso Eu penso que Esse jogo aqui Pro União Também é chave Agora Engana Quem acha Que vai ser fácil É É O Cervejão Tem um time Que tá roubando ponto aí Tá acostumando Jogar campeonato Série A E tá bem No campeonato Tá Justo Tem um time bom ali Olha Vai ser uma grande Missão Para o União Para o Vicente E eu não sei E eu não sei não Ah Marquinhos Tá rodado O homem mexer Lá na Na comissão técnica É difícil É E Teve Tem certos áudios aí Que tão repercutindo Até hoje É A gente sabe Alguns áudios Dá pra pegar aí Deixa quieto né Deixa quieto né Gustavo Enfim É Mas o União Tem uma grande responsabilidade Joaia e Cruzeiro No Alexandre Teles Neto Aqui É um jogo O Cruzeiro hoje tá no G4 É O Cruzeiro tá O Cruzeiro tá no G4 Isso E o Joaia hoje é o sexto colocado com quatro pontos Quatro É a mesma situação aqui Muito parecido com o União É Vai Vamos dizer aquela Vai ter que ir pra cima né Sim Porque É Porque Aqui ó O Joaia hoje tá fora Se vencer Passa Sim Passa ali o Cruzeiro Vai a sete Que o Cruzeiro fica com seis Uhum Né Ah Enfim Essa é uma rodada Essa é uma rodada Que eu penso muito Ser muito decisiva Eu penso ser muito decisiva Né Valmício Que que você Assim Que que você acha Essa rodada aí Valmício Que que você Que que você destacaria Ó Destaca essa rodada sim Porque tá muito embolada ali na frente né Tem que ele tá com quatro pontos Então esses que tão com quatro pontos aí Se ganhar Vai embolar mais Daí já vai uma pressão pra sexta rodada né É Eu acredito que sim ó Que seus times ele ganhar ali Com quatro pontos E até ali com três pontos né Uhum Vai dar mais embolada aí Vai ficar mais sério campeonato Então agora Quem não ganhar Aí já vai ficar muito difícil né Gustavo É Eu acho que quem não vencer aqui Qual Qual pra ti é o jogo da rodada? Jogo da rodada pra mim é Com certeza Ali é o Itatiaia né É o Itatiaia ali E o Campo Novo Não tem como nós falar que não né São dois times ali que Você conhece ali A maioria dos jogadores né E a bola ali Aquela bola quadrada que faz Eles toca a bola certinha É pra lá pra cá É um jogo com qualidade É gostoso de assistir né Eu falei quem era o meu Que que eu achar favorito Quem você acha favorito pra esse jogo? Eu vou ficar com o Campo Novo Essa rodada Tá apostando no Campo Novo Campo Novo Levar os três pontos É Agora se o Campo Novo Se o Campo Novo perde hein Ah e daí vai complicar né Porque ela já aperta né É rapaz o jogo é pressão hein Mas só tem mais três rodadas né É rapaz E aperta muito né A pressão pra cima da barca E não dá pra deixar pro último jogo né Que daí é tarde né Não dá pra deixar pro último É e depois E depois aí nós vamos ter alguns confrontos Bem complicados Né Agora grandes jogos mesmo aí Vamos uma classificação rapidinho aqui Do Campeonato Municipal Série A Vamos lá Gustavo Você não mudou nada Tá assim ó Ave treze com dez pontos Isso Itatiaia tem nove pontos Cervejão tem seis O Cruzeiro tem seis né Isso União tem quatro Joaia tem quatro Campo Novo tem três Quinze de novembro tem um E Beira Rio com um Hoje seria o rebaixado Beira Rio Beira Rio Então Feitas As apostas Né Feitas as apostas Do Campeonato Municipal Série A Repercutida A nossa rodada Meu amigo Valmício Alves Nossa celebridade Né Meu escudeiro Obrigado por participar de mais Um Radar Esportivo com a gente E nos vemos Na próxima quarta-feira Quem sabe com mais novidades Com jogos importantes A gente vai ter resultados Esperamos que o tempo também colabore Para termos rodado esse final de semana Porque não queremos ficar sem futebol Né Valmício Obrigado pela tua participação mais uma vez querido Gustavo eu agradeço a oportunidade de trabalhar contigo Estrela aqui é você né Eu agradeço muito você pela oportunidade E esperamos aí que esteja uma rodada com bastante gols né E o pessoal aí dar uma aliviada com os árbitros né Porque está tendo muita reclamação né Gustavo É não estou gostando Né Muito 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 grito né Muito Muito E a gente pede que continue um campeonato bonito E que esse campeonato acabe né E vamos lá gente Vamos jogar bola Vamos levar a torcida para os campos no final de semana Aí para o povo né Uma diversão né E é isso aí Gustavo Vamos até a próxima semana E ver o que vai dar né Gustavo Verdade Verdade Valmício obrigado pela tua participação Então semana que vem O Valmício Alves está de volta Corta para o cego aqui ó Rapaziada vamos jogar mais e reclamar menos hein Vamos jogar mais e reclamar menos Precisa né Mais futebol Tá bom Agradecendo aqui também a Torvalino Motos A sua concessionária Honda Para Tijucas e região né Que está aqui no nosso programa né E é claro agradecendo a sua audiência A audiência é muito bacana Muito obrigado né Mais uma vez você junto conosco Interagindo Estamos no portal Galera Mix Segue a gente no Instagram Tá bom Acompanha também a gente no portal Galera Mix No site Tá Portal Galera Mix Galera Mix.com.br E enfim você pode estar Participando com a gente também Vem se inscreve no canal Deixa o seu like Tá bom Tem gente visualizando Mas não deixando o like Vamos deixar o like hein turma Vamos lá hein Obrigado pela participação Pela audiência de vocês A gente volta na próxima quarta-feira Muito obrigado para todo mundo Se está na rede É gol Radar esportivo 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 Radar esportivo